Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tem uma parte do corpo que não gosta, não é? Às vezes pode ser o nariz, às vezes pode ser a orelha, às vezes pode ser a boca, às vezes pode ser uma cara com muita espinha, às vezes pode ser tudo isso. Mas acontece que quando a gente é jovem, a gente acha que tá todo mundo olhando pra essa parte do corpo que a gente não gosta. E você acha que tão rindo da sua cabeça, do seu nariz, às vezes não tão rindo de nada disso. Às vezes tão rindo da sua orelha. Ou não tão rindo de nada disso. O detalhe é que tem muito jovem que sofre com isso. Sofre por conta desses padrões que são criados aí na sociedade, na mídia, na televisão, na internet, nas revistas. Só que você não entende que as pessoas que você convive também têm os seus defeitos. E elas também vivem com essa mesma neura, com esse mesmo trauma. Eu já tive muito apelido, por exemplo. Quando eu era pequeno, a minha cabeça já era de adulto. Cala a cabeça de melão! Eu demorei a crescer. Eu fui um dos últimos a crescer lá da minha turma. O meu nariz também. Durante uma fase da minha adolescência, eu não gostava do meu nariz. Me falaram que se a gente dormisse com um pregador de roupa, preso no nariz durante a noite, ajudaria o nariz a ficar mais fino. E sabe, são padrões que o mundo cria. E a gente acha que esse tem que ser o padrão pra gente ser feliz. Eu tive muita espinha. Tem algumas marcas hoje que são fruto dessa época. Meus dentes nasceram muito tortos. Eu cheguei a usar o aparelho duas vezes. E ainda não resolveu. Mas como você tá vendo nesse vídeo, tudo isso que me fazia sofrer na época de adolescente, hoje eu faço piada. Tem muita coisa que te faz chorar, que te deixa triste hoje. Tudo isso vai ter passado. Essa fase onde você tá com uma grande transformação de vida, hormônios, pressão das pessoas. Então não fica aprisionado. Eu quero terminar te dando três conselhos rápidos. Número 1. Para de se comparar. Sabe que você muitas vezes se compara com a foto da capa de uma revista, quando na verdade a pessoa tá lá cheia de Photoshop, nem ela se reconhece na foto. Essa ditadura da beleza que colocaram aí, dizendo que pra você ser bonito você tem que ter o cabelo assim, o nariz assim, as medidas assim. Nunca acredita nisso não. Que as pessoas que estão lá, fazendo filmes, tirando foto pra revista, muitas vezes se sentem mais tristes que você. Porque pra elas foi criado um padrão muito mais alto. O segundo conselho é ignore as pessoas que fazem bullying com você. E se você ignora o bullying, normalmente ele acaba. Normalmente, quem faz bullying com alguém é alguém infeliz e quer ver uma outra pessoa mal pra se sentir melhor. Agora, a grande solução eu encontrei não foi no livro de autoajuda, não foi dizendo todo dia no espelho, você é lindão, você é bonitão, você é um vencedor. Não! A grande solução eu encontrei no livro dos livros, na Bíblia. 1 Coríntios 13, verso 12, que diz assim, Já parou pra pensar o quanto você vai ser feliz se você conseguisse fazer isso hoje? Passar a se enxergar como Deus te enxerga? Deus te ama do seu jeitinho. E se Ele te ama, saiba que Ele vai cuidar das outras coisas da sua vida também. Esse assunto tem deixado tantos jovens tristes. Eu tenho viajado por aí e tenho visto jovens que andam se cortando, se automutilando, porque não são felizes como eles se enxergam. Por causa dos padrões que esses jovens criaram na própria cabeça. Não se liberta disso. Tudo isso vai passar. Essa fase difícil passa. Que hoje te deixa triste, amanhã você não vai estar nem ligando. Gostou desse vídeo? Então clique em curtir, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, pra que mais pessoas possam também se libertar dessa armadilha do espelho. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo?